Piscina, caixa d'água, 3 mil litros. Irmão, uma piscina excelente para quem quer ter uma piscina em casa e não quer ter despesa, a despesa mínima, você mesmo substitui a água, você, a hora que a água está suja, você usa para molhar as plantas, você coloca uma água nova, não precisa de cloro, então você vai ter sempre uma água nova, você vai ter água para molhar as plantas, dá para lavar a casa, uma piscina muito fácil de fazer, como ela tem tampa, e se o pessoal não está usando, a água conserva como a água da caixa d'água, ela conserva por um ano, o tempo que você estiver com a água tampada, ela vai estar conservando, a hora que você quer usar, você faz uso, é bom, é show, já tem mais de dois anos que nós fizemos essa aqui no rancho, e piscina muitas pessoas acabam arrependendo de fazer piscina, porque faz piscina, gasta o dinheirão, a pessoa vem, faz uso, quando a piscina é inaugurada, depois o pessoal some, então você fica com a despesa, pagando manutenção para preservar a piscina, e essa aqui não, meu irmão, se não quiser usar, tampou, guardou, e pronto, meu irmão, aí só fica no jeito para quando você for curtir, sem prejuízo algum, se inscreva aí, deixa seu like, veja a playlist no canal, como que nós fizemos essa piscina aqui, piscina caixa d'água, 3 mil litros, eu não aconselho que você faça maior nem menor, entendeu, porque é uma quantidade suficiente para você fazer uso, para você lavar o carro, para você cuidar, usar água sem desperdício, e você conseguir renovar a água sem ter grande despesa, se inscreva, deixa seu like, assista um dos comerciais para ajudar o canal, Brasil. Brasil.